Vamos aí, partida da PULSA agora, Luke Leal vs. Aphra. Stage ban. Aphra que joga de Peach. Luke que joga de Samus. Já bandeira a fase do Sonic, já tiraram o Delfino, tiraram outra que eu não vi, qual que era. Vixe, um de Pokémon? Não sei não, acho que pra esse stage o Luke tem um pouco de vantagem por causa das plataformas, ele consegue spamar melhor agora os mísseis. Mas vamos ver como é que o Aphra fica posicionado no stage. Vixe, olha lá, só uma troca de seda por enquanto. Saiu o primeiro hit agora dos dois. Aphra tentando aproximar ali com o dash attack, tomou um down air. Luke tentou o grab ali, mas acabou sendo punido, acertou um F smash, carregou ali um pouco. Ih, tomou um fer ali, voltou erradíssimo e o Aphra não puniu. Nossa senhora, tomou aquele nabo de graça. Foi punido ali na head guard agora com o fer, tá lá fora, tá voltando com as... Nossa senhora, o que foi aquilo? Pode crer. Conseguiu estender o pulo ali, pegando um nabo lá no meio do ar. Fez o baitzinho ali da mina, mas foi mandado pra fora. Aphra agora jogando os nabos, acertou um ner. Mas o Luke tá vivão ali, voltando lá, ó. Ô, 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 ô. O Aphra tentou puxar ali no ner. Provavelmente deve ter. Tá funcionando? Não, o Aphra tira o primeiro estoque, o Aphra tira o primeiro estoque, ele já manda um taunt. É a partida entre amigos, né? O que, a conta da invulnerabilidade, acerta o F smash. Ah! Mas acertou o dash attack. Errou a execução, mas o Mike tava lá. Atom que viu, né? Os dois passamos, fazendo o reto. O Luke taş passou a linguinha. Opa, acertou ali aquele ner maroto. Barf, volta o ner. Carregou. Oh! Tentou a sujeira, não deu certo. Tinho na unha. Tinho na unha! Tinho, tiro na unha! Tentou arroz com feijão, agora foi. Nossa, deu o creste com o pezinho, velho. Pela partida! Os dois jogaram no outro, Afro na vantagem, errou. Luke tentou fazer uma punish muito louca ali, não deu certo. Nossa, o Afro entrou muito errado agora também. Luke brincando na Edge, conseguiu acertar o missile. Luke entrou bem com o missile, carregando a bola. É a primeira partida? É a primeira partida. Ele pegou o Nabo, jogou pra cima. Eu acho que isso aí foi roubo do jogo. Não parece certo o Clash Erado. Não parece certo esse Clash não, mas vamos lá. Ainda não perdeu a Stock, está com a Stock e está empatado. Downthrow, opa! Dei infeliz, downthrow, dei certo pra trás. O Afro deu um downthrow, gente. O Afro deu um downthrow, velho. Ele chega aqui em São Paulo, pega o Paulista da downthrow. Está no desresp... Ah, mas tomou agora também. Ele vai. Está em downthrow. Olha essa diferença que acabou o preso, velho. É, porque está molhado. Eu fui buscar sal para o meninão ali. Dentro, dentro tenso. O Afro tentando tirar porcentagem. Ele alvizando um kill move. Está uma partida bem... Bem equilibrada. E bem light também. Eles estão deixando um outro tomar espaço ali. O Afro está respeitando ali. O Afro se matou. Ele tentou dar o downthrow. Caralho, o que foi isso, velho? Fez o samba... Nossa, acertou com o Nambuinho. Acertou com o Fer depois. 50% esse combo aí. Caramba, brincando, né? O Kurinho agora com o Fer mandou para fora. Quase tomou esse kill. Está de costas. Está de costas. Oh! Nossa, ele virou muito. Ele estava de costas. Ele não podia ir para a Edge. Deve ter dado o pedido. Acho que não. Acho que agora não volta não, hein? Ah, ali ainda está com o Bravo. Tem a linguinha. Passou a linguinha na Edge. Segurou. Entrou com o míssil. Ah! O Afro saiu bem do time de ele com o Net. Saiu do time de tudo com o Net. O Kurinho se concentra. Carregou. Carregou a bola. Está quase carregado. Está carregado agora. Não, ainda não. Falta um pouquinho. Ó! Esse cross de canção é muito perigoso. Quase que ele tomou. Nossa! Ela quebrou dois míssil com a mesma bundada, velho. A bunda é de ferro. Agora a partida está um pouquinho mais... A partida está encaminhada para o Afro, mas tudo pode acontecer. Dei torto, está vivão. Nossa senhora! Conseguiu... Ai, não, pera. Não, não. Não, acho que... O que é isso? É o Grapple, mas aí teve um DI muito torto. Um a zero, Afro. A Samus não pode bater palma porque ela tem um blaster na mão. Ai, lá, lá. Ai, lá, lá. Se deram o mais do mais, pois. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se duvidar, as cinco vitórias da Peach que acabou de dar o Achievement, são as cinco do Afro. Porque eu nunca vi outra pessoa usar a Peach nesse jogo. Eu também não, meu. Eu achei que a primeira partida que você levar ia ser o look por causa do stage. As plataformas ajudavam ele pra soltar mísseis, mas... Ele campou muito pouco com mísseis e campou mais carregando chave. A partida na formação desceu muito boa. Essa aí que tem menos espaço vai ter mais treta e menos campo. A partir da ter um teto mais alto, a Peach matou pra cima. A primeira partida na formação já ia ouvir. Mas eu te dei e aí já começou ruim. Eu acho que ele perde muito tempo carregando, velho. Ele fica muito aberto. Ah, eu vou ao lado do Grandmaster. Enquanto ela tá pegando nada, ele tá carregando. Ele também não tá por indo dar um trono. Um monte de carregar. Ah, ó. Agora ele tem que carregar agora. Ele tinha atacado essa jubinha ali mesmo. Claro. Põe em cima na altura, né? Não. Não, não. Tá com isso no chão, ele tá sempre apolando. Tá com isso, ele pula e dá o charas. Ó. Ah, mas... Pegou um nabo pra nada. Ele falou que queria fazer técnicas muito difíceis. Ele queria dar um... Guar de tos aéreo com o nabo que ele pegou no cunho do... Do... Do Doge. Justamente por ser um negócio tão difícil, ele acabou se matando. É. É um pouco arriscado fazer isso. É desnecessário fazer isso numa partida de torno. Mas vamo lá, velho. Ó, mudou. Vamo pra gelo agora? Mudou o meu ovo. Ele deu taunt ali, velho. Zoou o arco. Falou aqui. Tu acha que... Oh, que que foi isso? Ele deu um... Super Evidence Reverso. Isso existe? Existe. Ele já é o segundo que ele dá. É que o primeiro foi Firulinha. O segundo ele usou em partida. Não. Trocou mesmo. Vamo pra gelo agora. Tenta fazer o... Ele deu um crash cancel muito infeliz. Ele vai tentar uma smash pra competir. Mudou pro fogo porque parece que não ta dando. Deu ruim. Deu ruim pro Luke Leal. O Alfred deve tá espumando aqueles Nabu ali pra tentar pegar um Steak. É o que toda Pit faz. O Luke Leal parou, pensou. Respirando um pouco. Pegou um Nabu. Pegou um Nabu. Jogou pra cima. Aquele Nabuzinho presa, né? Jogou pra cima pra carregar. Jogou pra cima pra carregar o charge. Jogou pra cima pra carregar o charge. Era um... Era um Dodge ou era um Stitch ali? Acho que era um Stitch. Era um Stitch. Olha a porcentagem, mano. Ele tomou um Nabu e deu 32. Nossa, se passou bem, mas... Não se passou bem porque ele errou. É. Ah, até então ele tava conseguindo jogar bem ali naquela plataforma. É. Tava feio. Tava tudo errando, tudo que tentava. Vamos pensar. Você não está sabendo. Ó, o Alfred tava tentando bater. O Luke só fugiu. Nossa! Nunca vi alguém usar isso, velho. Foi mais engraçado, mano. O Tony deu um cuspidão e pegou a Samus lá longe, velho. Opa! Abthrow. Um DI questionável, mas tá vivão. Tem um Nabu ali, hein? Depois voltou pro stage. Dá um Throw. Fé. Só não pode subir. Eu acho que o Nera ali matava, hein? Conseguiu pegar na Edge, tentou o tiro e veio. O Alfred sabia do tiro ali. Abriu o escudo antes de atirar. Dá um Throw. O Luke Leal deu um tiro em Throw. Tentou o Fera ali de novo. Ai, Fatality. Fthrow. Agora tá uma questão de honra pro Luke Leal. Tem que tirar uma Stork. Será que a gente vai ter piscina? Não tem piscina. Oh! Não vai ter piscina. É, se livrou então. Piscina não tem, mas tem uma chuva dos infernos caindo lá fora. É, tem umas... Tem umas... Tem umas colchão? Umas bicas lá fora. Caralho, espada Jedi. Ah! Tira o lightsaber! Ah, tem lá fora umas colchão, umas bolsas gigantes, mano. Mano, olha essa ninja. O bagulho parece um moinho, velho. Ah, arremessou. Tá lá, tá lá. Vamos ver. Quem pegar, pegou. Passamos Jedi! Ah! Ah! Pensei que fosse ver o Darth Vader agora. Agora ela tem de actualizagem. A briga pela espada. Meu Deus, que lag! O Luke Leal gritou aqui depois da UF Smash. Meu Deus, que lag! Acho que ele não tava habituado com UF Smash com a espada. Nossa, eu imagino que tivesse jogado pra fora. Mano, o Afro não lag. O Afro tá só usando a espada e caiu. Acabou a brincadeira. Tava legal, mas infelizmente acabou. Ah, voltou. Uh! Grab, dá um troll. Matality? Bem ruim, mas... Acabou sendo bem bom nessa situação. Um, três, cinco. É, acho que o jogo tá encaminhado. Você nunca sabe. Ah, é. O Afro dando um edge guard questionado. O Luke tentou entrar ali com o upper. Não, ele tentou duas vezes dar um dash ataque. O Luke? Não, o... O Afro. O Luke entrou ali com o upper, mas ele acabou voltando pra edge. Mano, o Luke Léo precisa tirar esse estoque e arriscar muito forte nas outras duas ou só morrer. É, acabou. Partida pro Afro aí. E agora...